fontes gratuitas de tráfego de visitantes por teu site a primeira dica que eu vou daqui aliás uma dica mega importante talvez mais do que as fontes que eu vou te dar de tráfego é que na verdade o termo grátis não é tão grátis assim ok sobretudo quando você fala dessa parte aqui ó blogs você precisa criar conteúdo então isso vai injetar assim isso vai demandar tempo ou seja o que eu quero dizer que você beleza não vou fazer anúncio elton ok então não é tráfego pago mas você vai injetar tempo de uma forma ou outra você vai injetar alguma coisa nesse caso aqui vai ser tempo algumas opções aqui rapidinho a youtube que você pode fazer no teu canal do youtube você vai postar vídeos sobre o teu nicho tá isso aí deriva lá da pesquisa da persona do avatar o que o teu público consumidor deseja ouvir o que precisa ouvir o que ele tem de sonho desejo de dor ok é sobre isso que você que vai que vai versar cada vídeo teu nesse meu canal aqui por exemplo fala de que fala sobre marketing digital em geral tá eu não afunilo para nenhum nenhuma das áreas do marketing digital fala sobre marketing digital em geral ou seja não é um canal é tão sub nichado assim beleza mas vamos continuar então grupo no facebook é muito cuidado aqui primeira dica vá ao áudio entre no grupo beleza é faça algumas postagens iniciais enfim sem muito sem muita pretensão depois se reporte ao admin do grupo e falou fulano de tal meu nome é esse aqui tal será que eu posso eu tenho uma página de captura de e-mail é será que eu posso botar o link ali ou então olha só eu tenho esse artigo aqui cara é um artigo de conversão tá dentro desse artigo tem três pontos ali onde eu capturo e-mail do leitor para entrar para a minha lista posso botar esse e-mail esse 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 artigo no teu aqui no grupo sei falar que sim ok se fala que não é não e ponto final ok continuando terceira opção aqui e a rua não tem como respostas é não 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 tem muita como é que eu vou dizer muita burocracia assim que você pode simplesmente responder as perguntas que as pessoas fazem lá no teu no teu nicho você pode fazer resposta pontual e você vai fazer o que depois botar o link do teu site ali embaixo tá você vai 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 fazer o tal do backlink aliás backlink é uma é uma tema que eu já falei no vídeo anterior não faz muito tempo não sei se foi o último perdão o o penúltimo o antepenúltimo vídeo mas enfim falei sobre backlink procura aqui no canal que você vai achar então e a rua respostas é isso você pode responder e não tem muita burocracia para você deixar o teu o link do teu site ali fórum é é quase a mesma regra do yahoo resposta você vai responder responder perguntas e aqui você tem uma vantagem que é abrir novos tópicos você pode abrir um tópico que você saiba que você tem pesquisado que você tenha visto que é uma dor da tua persona que é uma dor do teu avatar você abre esse 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 tópico lá e nas respostas a esse top tipo você tem dificuldade eu tenho dificuldade de fazer anúncios no facebook qual a sua de qual qual a sua maior maior dificuldade as pessoas vão responder e é justamente nessas respostas é que você vai ter que responder ajudando a elas e no fim de cada resposta deixando o backlink do teu site e blog como eu falei no começo é um pouquinho mais complexo porque você tem que criar posta aquele artigo ok é lógico derivando de uma pesquisa prévia a ideia de o que que o mercado que esse mercado aqui que esse meu nicho tá procurando em cima disso que eu vou criar conteúdo em cima disso que eu vou criar o artigo não é só escrevendo o que você quiser isso não vai dar certo ponto final tá jóia é uma outra uma outra variante aqui seria você adicionar um comentário em outros blogs com o teu link de com o link para o teu site sugiro que você faça a mesma coisa entre em contato com o dono do blog pergunte olha só posso deixar um comentário um comentário lá e botar o link para o meu site de volta ou variando um pouquinho mais você pode propor esse cara uma troca de artigo você faz o artigo e ele bota é a no roda para esse artigo único que o site tá bom então fica essas dicas aí abraço paz e luz e até o próximo vídeo espera só mais um pouquinho agora que você já viu o vídeo eu só vou pedir mais duas coisinhas bem rápido a primeira é muito importante comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria eu preciso de feedback para melhorar o vídeo cada dia mais correto aproveita que você vai dar um feedback se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital escreve a tua dúvida aqui embaixo é eu tenho dúvida nesse nesse e nesse ponto eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo ok a segunda coisa é tão importante quanto eu preciso que você compartilha esse vídeo no teu Facebook não é no YouTube não é no Instagram não é só no Facebook aqui embaixo vai ter uma setinha virada para direito eu acho enfim clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais a primeira caixinha ou a segunda se não me engano é do Facebook azulzinha clica no Facebook e compartilha faz melhor ainda se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital montar um negócio online gerar tráfego trabalhar como afiliado ser produtor vender curso online marca esse cara nessa postagem é isso conta com o teu feedback com o teu compartilhamento paz e luz e até o próximo vídeo